Então, além do debate da tese em si, que nós pusemos a posição do Ministro da Justiça e do Governo, tanto eu como o Ministro Pepe Vargas, rapidamente apontamos algumas questões pontuais que são delicadas do ponto de vista prático da vida cotidiana do sistema penal brasileiro, caso essa redução seja aprovada. Nós observamos que, em primeiro lugar, o sistema hoje penal, de acordo com o levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, ele tem mais de 220 mil vagas de déficit, ou seja, nós temos os presídios completamente superlotados, muito acima da sua capacidade, a taxa de ocupação chega a 160%, o que mostra uma situação muito ruim no sistema prisional brasileiro, e temos ainda mais de 400 mil mandatos de prisão para serem cumpridos. Isso implica em que nós temos, somando o déficit, mais as 400 mil vagas, a necessidade de um outro sistema prisional. Observamos que, pelos dados do Depen, a projeção de dados é que, se a proposta da Câmara for aprovada, nós teremos de 30 a 40 mil jovens anualmente ingressando no sistema. E observei que o tempo normal para se fazer um presídio é de 4 anos. Observei que o programa prisional lançado pela presidência de Ibn Cef em 2011, e que implica no maior número de vagas já construídas pela história, com repasse de recursos do governo federal e do governo estadual. São 40 mil vagas. 40 mil vagas que serão entregues, se iniciarão a sua entrega ao final deste ano, porque foi lançado em novembro de 2011, as primeiras serão entregues agora, a maior parte em 2016. Só pelo ingresso de um ano, essas 40 mil vagas, que demoraram 4 anos a ser feitas com 1 bilhão e 100 milhões de reais, sendo absorvidas. Ou seja, o que aponta para uma situação catastrófica do sistema há alguns anos, caso seja aprovada a redução da maioridade penal. Além disso, observei que, pelos dados divulgados pelo Depen, e eu remeti para o gabinete de todos os deputados e todos os senadores a pesquisa e a análise do Depen, o nível de contaminação por HIV no sistema prisional brasileiro é de 60 vezes mais do que o nível de contaminação fora do sistema, ou seja, nas ruas. Isto implica que esses jovens que serão remetidos, quando saírem dos presídios brasileiros, eles seguramente terão 60 vezes mais possibilidade de estarem infectados. O que, do ponto de vista da saúde pública, é desastroso. Também fizemos as observações de que, no mundo, a tendência é a demonstração de que, quando jovens são tratados como adultos, há possibilidade de reincidência maior, segundo estudos, inclusive, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. O que vai mostrar claramente que, daqui a alguns anos, a violência juvenil não irá retroceder, como se pensa, mas irá aumentar. Então, apresentamos todos esses estudos e dados e nos colocamos à disposição de todas as bancardas e da própria Câmara, para, caso queiram, o Ministério da Justiça possa lá comparecer, inclusive eu me dispuso, o ministro Pepe Vargas também se dispõe, para podermos passar essas informações para subsidiar o processo de discussão e de votação da proposta de redução da maioridade penal. Ou seja, o Ministério da Justiça observou por dever de consciência que a situação, caso seja aprovada, no sistema regional brasileiro será alarmante e as consequências serão desastrosas para a segurança pública do país. Também observei que, talvez, diante do debate que se colocasse, fosse confortável, tanto ao ministro da Justiça como ao ministro Pepe Vargas, que, por simplesmente, deixassem de emitir opinião a respeito, por força das pesquisas que mostram que a maioria da população brasileira é favorável à redução. Agora, há momentos em que um governo não pode, jamais, deixar de cumprir o seu dever, que é informar a opinião pública, informar o Parlamento e informar que o caminho que se segue é desastroso. Também observei aos deputados que a proposta do governo não é ficar inerte, não é simplesmente dizer não à proposta de emenda constitucional, mas a ideia é mudar o ECA e mudar a legislação penal brasileira para seguirmos em duas alternativas. A primeira, a elevação do prazo de internação, que hoje é de três anos, para até oito anos, quando os jovens pratiquem delitos hediondos com grave ameaça ou grave violência. E também a outra mudança, a elevação das penas e a introdução de novo tipo de delito sempre que adultos participarem de crimes com menores de 18 anos. Também adverti, ou informativamente, aos nomes dos deputados, que é indiscutível que a aprovação que pode ocorrer na Câmara dos Deputados traz efeitos colaterais na legislação. Automaticamente, essa redução implicará, em primeiro, na possibilidade de jovens entre 16 e 18 anos poderem dirigir. É uma aplicação automática do Código Nacional de Trânsito. Porque o Código Nacional de Trânsito diz que o imputável pode dirigir. Se eu reduzir a inimputabilidade para 16, ele vai poder dirigir. Não estou notando mente dessa questão se é bom ou se é mal. Estou apenas advertindo que esta é uma consequência inevitável. Também, outras consequências do âmbito penal foram apontadas. Leis que tratam do limite de 18 anos no âmbito penal serão interpretadas como incompatíveis com a Constituição e o limite passará para ser 16 anos. Por exemplo, para a venda de bebidas alcoólicas. Hoje é proibido e é crime vender bebidas alcoólicas para menores de 18. Se construirá a tese de que essa lei ficou incompatível com a Constituição, estará liberada a bebida alcoólica para venda sem crime, ao ver de alguns, a partir dos 16. Também, os crimes que têm pena mais rigorosa, quando praticado contra menores de 18 anos, também sofrerão abrandamento de pena, como no caso do estupro praticado com menores de 18 anos. Então, portanto, muitos estão querendo votar a redução da maioridade para o enderecimento do sistema penal. Quem votar assim, terá que ter, claro, a consequência de abrandamento que gerará na legislação penal esta situação. Então, assim falamos, assim ponderamos e nos colocamos à disposição de todas as bancadas partidárias, inclusive não só do governo, mas da oposição, caso queimam, para que nós possamos passar os dados que o Ministério da Justiça divulgou a semana passada. E disse ainda, só divulguei agora, porque ficaram prontos agora. A nossa ideia era apresentar esses dados quando apresentássemos o nosso plano de enfrentamento à violência. Mas, diante da gravidade dos números, eu optei por antecipar a divulgação para subsidiar a decisão dos senhores deputados e dos senhores senadores no Congresso Nacional acerca da proposta de redução da maioridade penal. Ministro, Pedro. Só acrescentar que nessa reunião nós mostramos aos deputados que dos adolescentes que estão em medida sócio-educativa com privação da liberdade, 64% deles praticaram atos infracionais tipificados como roubo ou envolvimento com o tráfico de drogas. E em torno de 9% deles praticaram crimes contra a vida. Então, infelizmente, o número menor é de atos praticados contra a vida. Outra questão importante que nós procuramos demonstrar aos parlamentares é que uma parcela importante da opinião pública entende que a redução da maioridade penal é uma solução para reduzir a sua insegurança porque acredita que o adolescente que pratica um crime, ele é impune, ele não pode ser feito nada com ele. A situação é que a linguagem do Estatuto da Criança e do Adolescente muitas vezes induza isso. Na medida em que o Estatuto da Criança e do Adolescente não fala em crime, fala em ato infracional. Mas o ato infracional do Estatuto da Criança e do Adolescente é análogo a crimes assim tipificados no Código Penal. O Estatuto da Criança e do Adolescente não fala em sistema prisional, fala em sistema socioeducativo. Então, parece que ele não está indo para algo que é equivalente a uma prisão. O Estatuto da Criança e do Adolescente não fala que ele é preso, fala que ele está em medida socioeducativa com privação da liberdade. Mas, em muitos casos, o adolescente que comete um ato infracional fica mais tempo privado da sua liberdade que um adulto que comete um crime análogo assim tipificado no Código Penal. Há vários exemplos dessa natureza que poderiam ser colocados. Uma outra questão importante é que, no sistema de atendimento socioeducativo, esse adolescente tem acesso à educação, o que é uma questão fundamental para a sua reeducação, a sua reinserção social, e para que ele não venha a reincidir na atividade delituosa. Já no sistema prisional de adultos, o número de internados que têm acesso à educação é muito baixo, em torno, pouco menos de 10%. Então, nós entendemos, como já foi dito aqui pelo ministro José Eduardo Cardoso, que a redução da maioridade penal, em vez de trazer mais segurança à população, trará efeito contrário. Produzirá mais insegurança, até porque esses adolescentes que sejam colocados no sistema prisional de adultos, lá serão inevitavelmente cooptados pelas facções criminosas que estão dentro dos presídios e, ao saírem, não terão alternativa que não seja permanecer vinculados a essas facções e, consequentemente, seguirão na vida ligada ao crime e trarão mais insegurança ainda à sociedade. Então, além do aspecto dos adolescentes estarem ainda em processo peculiar de desenvolvimento, há também essa questão que, para a própria sociedade, na nossa opinião, a solução não é essa que está sendo apresentada. Bom, aberto ao senhor e senhores perguntas. Ministro, bom dia, bom dia a todos. Ricardo, RedeTV. A gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente, são dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado, mas eu gostaria que o senhor se posicionasse, mesmo em uma condição talvez ainda não definida, como ficará o cenário para o governo se essa matéria for aprovada? E, caso não seja aprovada, o senhor falou do déficit e tem essas 40 mil vagas aí até 2016 e isso não vai tirar o sistema carcerário brasileiro do vermelho, né? Então, eu queria que o senhor se posicionasse nessas duas situações. Obrigado. Veja, o Congresso Nacional é soberano, ele decidirá a matéria. Eu não vejo consequências só para o governo, eu vejo consequências para o país, eu vejo para os governos. O sistema prisional, ele é fundamentalmente estadual. Eu tenho só quatro presídios federais de segurança máxima que não estão superlotados. Isso é uma bomba atômica para o sistema prisional dos estados, né? Porque, em geral, as pessoas também não querem construção de presídios, de unidades prisionais. Uma das dificuldades que se tem é encontrar terrenos para presídios porque as cidades, em geral, não querem receber unidades prisionais. E, com esta realidade que nós temos, o quadro estará gravado. Ou seja, não é só um bilhão e cem milhões que nós gastamos para construir 40 mil unidades. Tem o custeio, o custeio das unidades prisionais é caríssimo. Isso vai onerar ainda mais os estados. Ou seja, ao invés de nós investirmos para melhorar as unidades socioeducativas que nós temos, ao invés de nós alterarmos o ECA para aperfeiçoá-lo, nós estamos seguindo um caminho inverso. Um caminho que é desastroso do ponto de vista do sistema penitenciário nacional e desastroso do ponto de vista das finanças públicas também, se eu não quiser discutir a questão sobre a ótica filosófica, sobre a ótica de princípios. Então, eu não vejo um problema só para o governo federal. Eu vejo para o país, eu vejo para os governos estaduais. Eu vejo que a violência vai aumentar. Eu vejo para o sistema de segurança pública. É claro que isso não é imediato. Mas, há poucos anos, isso vai acontecer. Eu recebi especialistas da Universidade de Yale aqui, mostrando que os Estados Unidos, hoje, reflete exatamente o movimento oposto, dizendo que os Estados Unidos quer elevar a maioridade penal lá. Inclusive, duas decisões recentes da Suprema Corte americana sinalizam dessa linha. O Departamento de Justiça do Estado norte-americano também aponta que, quando os jovens são tratados como adultos, a violência aumenta. Então, isso é um estudo mundial. Não há nenhum estudo que prove inverso. E todos os estudos mostram exatamente que jovens tratados como adultos implica em aumento de violência. E o Brasil já tem um nível excessivo de violência. Nós vamos aumentar ainda mais? Agora, o que fazer? A primeira coisa, evitar que piore a situação. Está certo? Quer dizer, a redução da maioridade penal ela piora e agrava profundamente o Estado do sistema prisional brasileiro. Mas vamos imaginar que nós consigamos conter isto. O que fazer? Nós estamos discutindo todo um conjunto de medidas que são estritamente necessárias. Por exemplo, estamos investindo em unidades prisionais, ampliação e construção. Estamos investindo um bilhão e cem milhões. Estamos, fora desse projeto, estamos fazendo as 20 mil vagas contratadas pelo governo do presidente Lula e que não foram executadas. Já entregamos a maior parte. Mas nós precisamos ampliar mais. Então, nós temos a necessidade de criar unidades sócio-educativas. Eu já pleiteei recursos. Esse ano não terei. Mas para o outro ano, pleiteio que nós possamos ter verbas para unidades sócio-educativas. Agora, vamos ser sinceros. Com 220 mil de déficit e 400 mil mandados em execução, construir ou ampliar unidades é enxugar gelo. Quero falar francamente. Se eu demoro quatro anos na minha capacidade de operacional máxima para fazer 40 mil, está certo? Quando eu falo de 600 mil vagas, eu estou falando de 40 anos desse ritmo para resolver o problema. Eu não tenho condições de fazer isto. E os próprios estados não têm como fazer isso nos seus orçamentos. Então, qual é o melhor caminho? Que é o caminho que a maior parte dos países do mundo está seguindo. É a utilização de outros mecanismos para, com igual ou maior eficácia penal, apenar pessoas que praticam delitos. Por exemplo, pelo nosso estudo, o Brasil é o quarto país do mundo em contingente de população carcerária. Todos os países que estão na frente, Estados Unidos, China e Rússia, estão diminuindo o contingente de presos. Por quê? Porque estão adotando outras formas de pena. Estados Unidos diminuiu, acho que, 9%. A Rússia, 25%. E o Brasil aumentou nos últimos anos, 33%, sem resultado no combate à violência. Ao contrário, não aumentou. Então, esses países do mundo que têm essa elevada população carcerária estão adotando penas alternativas, estão adotando o sistema de monitoração eletrônica, que é o que nós queremos financiar os Estados daqui para frente. Ou seja, prisão, restrição de liberdade, só naqueles casos em que, efetivamente, seja recomendado. Em outros casos em que a outra pena pode ser mais eficaz até do que a prisão e evita o risco dessa pessoa ser cooptada por organizações criminosas dentro dos presídios, vamos seguir essas penas alternativas, vamos seguir esta forma, claro. E vamos, dentro dos presídios, adotar políticas em que a pessoa possa ser recuperada e reduzir a pena com isso. Exemplo, nós aprovamos uma lei recentemente que reduz a pena, no caso da pessoa, o preso estudar. E nós estamos buscando, então, um programa junto com o MEC para levar ao presídio, porque aí eu compatibilizo as coisas. Ou seja, não basta só construir presídios as frisionais. É necessário? É. Agora, eu tenho que fazer, como os outros países estão fazendo, formas alternativas e eficientes de punição, que não sejam necessariamente as privativas da liberdade. Essa é a orientação que o Ministério da Justiça vem seguindo e nós pretendemos, no próximo período, agir com bastante vigor. Ministro. Fernando Diniz, do Portal Terra. Eu queria saber se todos os líderes da base estiveram na reunião, se você já tem alguma estimativa de votos, se vão conseguir vencer a votação hoje. E se, por acaso, o governo está prometendo acelerar o projeto do ECA, o que vocês fizeram com isso para dar uma alternativa para os deputados? Veja, não há ainda um quadro fechado da votação. É sabido que muitos deputados ainda estão refletindo sobre o tema. Eu me dispus, junto com o ministro Pepe Vargas, para que pudéssemos ir à Câmara, dar os subsídios e informações que fossem necessárias para que as pessoas formam ou alterem suas convicções. Então, eu acho que o quadro ainda é incerto de uma eventual votação. Eu só diria que essas informações são necessárias porque elas não estão ainda projetadas na mente das pessoas, seja no Parlamento, seja fora dele. Ou seja, esses dados do sistema prisional, eles são aterrorizantes, aterrorizantes, eu diria, do ponto de vista do que pode acontecer se for aprovada a redução da moidade penal. E as pessoas têm que refletir sobre isso. Nós achamos que esses dados, quando chegarem, as pessoas refletirem sobre as consequências dessa situação, elas possivelmente busquem um caminho melhor. E qual é o caminho melhor? Nós propusemos aos deputados a alteração do ECA. A alteração do prazo de prisão de 3 para até 8 anos em caso de crimes hediondos praticados com violência ou grave ameaça. A elevação da pena de adultos quando praticam delitos com menores ou os cooptam para a prática criminosa. Acho que esta proposta, inclusive, que vem alicerçada na ideia de que quando um jovem praticar crime hediondo ou com violência ou grave violência, ele não deve ficar junto com o outro que não praticou esse tipo de crime, justamente para que não se contamine o ambiente da unidade em que se aplica a sanção socioeducativa, me parece que é o caminho mais recomendável, ele é o correto. Há, inclusive, casos em que o jovem que ficar submetido ao ECA, nesse caso, pode ficar mais tempo, entre aspas, preso do que no próprio Código Penal, dependendo do tipo de delito. E me parece muito mais equilibrado, porque não é discussão do tempo que a pessoa fica, é do regime que ele está submetido. Ou seja, eu quando coloco o jovem submetido ao mesmo regime do adulto, segundo todos os estudos, ele volta a delinquir muito mais. Então, é isto, eu quero tratar a pena como uma forma de recuperação, quero tratar a pena como uma forma de evitar a violência. E a redução da humanidade penal, ela justamente joga no caminho inverso. Só vou fazer um rápido comentário e dizer o seguinte, nós não estamos tratando essa matéria como matéria de governo versus oposição. Nós estamos dialogando com a oposição, com todos os partidos, e entendemos que esse é um tema da sociedade brasileira. Nós temos aí várias entidades extremamente representativas da sociedade civil que têm se manifestado contrário à redução da maioridade penal. É o caso da CNBB, é o caso da Ordem dos Advogados do Brasil, é o caso da Associação dos Magistrados Brasileiros, enfim, um conjunto de entidades enorme tem se manifestado. Nos conselhos nacionais dos direitos da criança e do adolescente, no Conselho Nacional da Juventude, no Conselho Nacional de Promoção e Igualdade Racial, todas as entidades que representam a sociedade civil nestes três conselhos se manifestaram claramente contrárias à redução da maioridade penal, por entenderem que, em vez de trazer soluções, isso agravará ainda mais a questão. Mas é importante dizer isso, não é um assunto de governo versus oposição, é um tema do conjunto da sociedade brasileira. Há, inclusive, figuras expressivas da oposição que se manifestaram ao contrário. Eu cito aqui o caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que já se manifestou contrário à redução da maioridade penal. Eu fui muito feliz do ministro P.F. Vargas, eu quero lembrar que, além do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eu acho que todos, praticamente, os ex-ministros da Justiça, seja do governo Lula, do governo Fernando Henrique Cardoso, assinaram um documento de direitos humanos contra. Porque quem conhece essa realidade, quem estudou, quem tem os dados, é contrário. E, portanto, não é uma disputa entre governo e oposição. Nós próprios nos reunimos com o senhor José Serra, que tem uma proposta que vai no espírito da nossa, me reuni com o governador Geraldo Alckmin, que tem uma proposta no espírito da nossa, e ponderamos. Por que nós não podemos seguir o caminho que não tem efeitos colaterais, que não tem discussão jurídica, que não traz malefícios para o sistema, como a maioridade traz? Nós temos uma outra proposta melhor, que responde aos desejos da sociedade, que aponta para um caminho que efetivamente não deve ser passível de contestação. Quer dizer, é o que nós falamos com os líderes e pedimos que eles refletissem a possibilidade de adotar o caminho que setores da oposição e o governo efetivamente têm defendido. Só mais três perguntas, por favor. Renata, o Globo. Ministro, essa proposta do governo de aumentar a pena de adultos que corrompem os menores. Isso já é um projeto que está lá ou tem algum texto em isso? Já há vários projetos nessa linha, inclusive um projeto antigo do então senador Luiz Mercadante, tem outros projetos de outros parlamentares nessa linha. Nós analisamos todos os projetos existentes e fizemos uma proposta, que foi incorporada pelo relatório do senador José Pimentel como substitutivo ou como relatório favorável ao projeto do senador Zé Serra, que está em condições de votação pelo plenário do Senado. Ah, certo. Uma outra, eu sei que o tema da coletiva é redução da humanidade penal, mas não posso deixar de perguntar para o senhor. Eu queria saber se o senhor já recebeu, primeiro o senhor se encontrou com o ex-presidente Lula, esteve na reunião do PT, e se o senhor já recebeu algum questionamento, alguma crítica sobre eventuais abusos da Polícia Federal na Operação Lava Jato? Não estive com o presidente Lula, não recebi nenhum convite do PT, e desde o início da Lava Jato, eu tenho recebido muitas vezes reclamações e representações sobre eventuais abusos. Sempre que existe plausibilidade jurídica, eu determino as investigações e apurações necessárias. Ontem mesmo, nós determinamos a abertura de inquérito policial à Polícia Federal, que já abriu, para apurar o vazamento de informações naquela operação acrônimo, que foi realizada pela Polícia Federal, em que o STJ determinou expressamente, através de uma decisão do ministro Herman Benjamin, que não poderia haver nenhuma divulgação, e logo pela manhã, nós sabíamos que a imprensa já tinha relatórios que eram submetidos a sigilo e que não poderiam ter. É claro que a imprensa faz o seu papel, é evidente que os jornalistas têm o direito constitucional de reserva da fonte, mas este vazamento incorreu em prática de, como qualquer outro vazamento, não este, qualquer outro vazamento incorreu em prática de crime por parte de quem tenha efetivamente agido desta forma. E, portanto, eu determinei à Polícia Federal que abriu essa investigação para apurar. Isso eu faço em todos os casos, não só nesse, em todos os casos em que há vazamento que estão submetidos à minha jurisdição. No âmbito da Lava Jato, já houve algum caso que o senhor determinou? Determinei. O grande problema que você tem é que os jornalistas legitimamente dizem que não podem dizer qual é a fonte. Então, tirando algum outro meio de prova que se consiga ou que não é simples, nós já temos situações de essa natureza. Houve um caso em que me parece que está bem próximo de se pegar o autor numa operação da Polícia Federal pelo que foi informado. Mas, como está sob sigilo, não só eu, não sou totalmente informado de conteúdo, mas como também se fosse informado não poderia falar. Mas há um caso em que, de uma operação da Polícia Federal, não estou dizendo que é Lava Jato, que é A, B, C ou D, em que me parece que existe uma possibilidade de se pegar efetivamente o servidor público que empreendeu o vazamento. Mas outro tipo de abuso além de vazamento, o ministro? Qualquer abuso. Veja, o ministro da Justiça tem, a meu juízo, na minha concepção e não acho que esteja errado no Estado de Direito em falar assim, o ministro da Justiça tem o dever de garantir a independência e a autonomia investigatória da Polícia Federal. E assim tem sido feito e assim será feito enquanto eu permanecer aqui. A Polícia Federal investiga com autonomia, mas se a lei é transgredida, se a lei é transgredida, se há indícios de transgressão legal, o ministro da Justiça tem o dever de agir. Ele abre inquéritos, ele determina as sindicâncias que são tratadas e processadas pelo órgão que faz as investigações que é o órgão corregidor da Polícia Federal. Então, portanto, esse tem sido o meu papel não só na Lava Jato, não só na Acrônimo, mas em todas as operações desde que eu aqui cheguei. Ou seja, investigue-se com liberdade e com autonomia, a lei é igual para todos, não se pode obstar investigações quando investigados são amigos, nem incentivá-las quando os investigados são inimigos. Esse é o papel que o ministro da Justiça deve ter, o Estado de Direito no modo de entender e assim venho fazendo. Nem todos entendem, nem todos entendem isso. Há quem ache que o ministro deve interferir, que o ministro deve seguir de acordo com as suas convicções político-ideológicas ao exercer o seu papel. Não é a minha opinião. Enquanto eu aqui estiver, seguirei a minha consciência e o que determina a Constituição Federal. da mesma forma, seguindo a Constituição Federal e seguindo o Estado de Direito, quando houver indícios de abusos ou possibilidade de desígnios legais, também agirei e não me omitirei. Essa é a posição que tenho tido e é a posição que continuarei tendo no tempo em que estiver à testa e na titularidade desse ministério. Ministro, eu queria saber nessa reunião que o senhor teve agora pela manhã, qual foi a orientação prática que o governo deu para os deputados? É de tentar obstruir a votação para poder empurrar, jogar mais para frente essa discussão. Essa é uma questão, o senhor também falou agora aqui de consequências que a aprovação teria na questão de permissão para dirigir, venda de bebidas alcoólicas, como a redução não é linear e essas consequências elas são automáticas ou é só uma brecha que se abre? E por fim, eu queria que o senhor comentasse a declaração da presidente Dilma ontem, que disse que não respeita o delator. veja, em primeiro lugar, em relação a se automática, bom, primeiro a questão tática parlamentar, nós não debatemos tática parlamentar, essa é uma questão que obviamente é conduzida pelo líder do governo que em conjunto com outros líderes da base discutem, analisam o melhor caminho tático de enfrentar as disputas parlamentares. Essa foi uma reunião apenas informativa e de reflexão e que nós passamos aos líderes da base as informações sobre aquelas pesquisas que nós tivemos já a partir da semana passada, manifestamos a nossa preocupação e a nossa disposição de podermos comparecer ao Congresso Nacional para também participarmos de uma reflexão ou repassarmos informações. O Congresso é soberano, ele decide e ao ponto de vista da tática parlamentar os líderes é que devem seguir aquele que seria o melhor caminho. No que diz respeito aos efeitos reflexos da mudança na legislação, eu diria a você que no caso do Código Nacional de Trânsito isto é automático. Claro, porque lá no Código Nacional de Trânsito diz quem está habilitado para dirigir é o imputável. Ora, se a imputabilidade começa ao 16, mesmo para certos delitos, me parece inexorável a aplicação imediata a partir do dia seguinte da entrada em vigor da legislação nova da mudança constitucional. No que diz respeito aos outros delitos, como a lei ela fala em 18 anos, isso será fruto de uma interpretação jurídica, claro, onde haverá uma incompatibilidade com a superveniência da mudança constitucional com a legislação pré-existente. Ou seja, a mudança constitucional colocará sob inconstitucionalidade segundo me parece evidente a faixa etária dos 18 anos para todas as situações delituosas que efetivamente se colocam. Alguém poderia dizer não, mas vai se discutir se é incompatível se não é. Há que se lembrar que no dito penal há aquela velha máxima que é uma interpretação em dúvida para o réu, na dúvida para o réu. Se eu tenho uma tese que colide com outra e uma delas é benéfica ao réu, há que prevalecer a benéfica ao réu. Claro, então, eu parece que a possibilidade é evidente também desses delitos serem atingidos. No que diz respeito à declaração da presidenta, eu mesmo no sábado quando participei aqui da coletiva que foi dada pelo ministro Edinho Silva e pelo ministro Mercadante, cheguei a dar a minha opinião sobre delações premiadas. Eu acho que delações premiadas são guias investigativos. Delações premiadas elas são orientações de investigação e, portanto, elas não podem sacramentar nenhuma situação porque um delator pode falar a verdade, pode falar meias verdades ou pode falar mentiras e tudo na busca de conseguir benefícios. Há que se perceber a dimensão que uma pessoa, especialmente sendo um réu preso ou, perdão, um investigado preso pode ter dentro de uma delação premiada. Isso tem que ser sopesado, tem que ser pensado, tem que ser refletido. Ou seja, ela é, antes de mais nada, um guia para investigação. Não é um guia de verdades. Não é um guia que necessariamente constitui prova definitiva de absolutamente nada. E, por isso, não só nesse caso, mas em todos os outros, eu, pessoalmente, tenho dito que é muito importante que não se prejulgue ninguém nunca, especialmente quando se fala em delações premiadas. No que diz respeito à presidenta, obviamente ela fez a manifestação e tem todo o direito de fazê-la. E digo que qualquer pessoa que tem a honestidade intrínseca que Dilma Rousseff tem, isso eu digo de conviver com ela e não por ser ministro apenas, mas por conhecê-la profundamente há muitos anos. Ela é uma pessoa intrinsecamente honesta. Qualquer pessoa que tem a leve possibilidade dessas condições ser atingida por qualquer situação reage e reage com indignação. É a indignação legítima daqueles que são honestos e preservam a sua honestidade. Natália, da Folha de São Paulo. Só queria entender melhor como é que pode ficar a estratégia do governo caso agora passe nessa votação do plenário. se tem alguma medida prática e se vocês acreditam que pode ser revertida futuramente talvez com uma ação de incursão. Eu volto a insistir ao que disse o ministro Péfi Vargas, não é uma estratégia do governo. O governo tem a sua posição, mas não há uma dissociação entre aqui governo e oposição. Nós estamos dialogando também com setores oposicionistas que também têm a mesma posição que nós temos, seja do ponto de vista de negar a redução da humanidade penal, seja do ponto de vista de propor a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu diria que a estratégia daqueles que são contra a redução da humanidade penal obviamente tem que ser discutida passo a passo. Nesse momento eu acho que é importante que chegue aos parlamentares e à sociedade os pontos problemáticos da aprovação dessa proposta, as consequências, os equívocos que ela embute. Porque o que tem acontecido é fundamentalmente uma situação que parece plebiscitária. Todos os problemas do mundo se resolverão com a redução da humanidade ou não? Então sim ou não. Ora, essa não é a discussão que nos parece mais apropriada para o problema. Ou seja, o problema pode ser atacado de outras maneiras, de outras formas. Formas que não envolvem polêmicas jurídicas, formas que envolvem estudos científicos que demonstram a maior eficácia, formas que não trazem os efeitos colaterais perversos para o nosso sistema prisional. Então, é o que nós estamos discutindo. Nesse momento, não o governo nem a oposição, mas os setores que sabem dos malefícios imediatos, concretos, objetivos da redução da maioridade penal para a população estão querendo refletir, discutir. Leis e mudanças da Constituição, especialmente, têm que ser feitas com muito critério, com muito cuidado e com muita reflexão. E, quando a questão assume a passionalidade como forma plebiscitária de decisão, a possibilidade de se errar é muito grande. Obrigado. A última. Ministro, Isabela, do G1. Ontem, a presidente Dilma comparou os delatores da Lava Jato aos delatores do regime militar. O senhor acha que dá para comparar as duas situações e os dois contextos políticos? Eu disse que a posição da presidenta é absolutamente legítima e expressou a indignação diante da sua postura histórica, reconhecida e até mesmo por adversário de ser uma pessoa honesta e ela reagiu com a contundência das pessoas que se sentem injustiçadas por acusações indevidas. Me parece que ela tem legítimo direito de falar o que ela acha que deve falar diante dessa situação. Uma pessoa honesta quando... No caso, ela nem foi atingida diretamente, mas quando a sua campanha em tese teria sido atingida, ela tem o legítimo de direito de falar e de expressar o seu ponto de vista e a sua indignação. Obrigado.